Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Pessoal, na aula passada, nós conhecemos as características políticas, econômicas, sociais e culturais dos Astecas. Hoje, iremos falar sobre os Incas, o império que se desenvolveu aqui na América do Sul. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2, na página 155. Prontos? Bom pessoal, os Incas. Por volta do século XII, os Incas se instalaram na região dos Andes. Onde que fica a região dos Andes? Então, percebam que fica aqui na América do Sul. Observe no mapa ao lado. Essa região dos Andes foi escolhida, então, pelos povos Incas. Ok? Bom, eles estabeleciam alianças com os povos que viviam ao redor. Com o passar do tempo, eles assumiram a liderança dessa região, fazendo de Cusco, a primeira cidade fundada por eles, a capital desse grande império. A relação dos Incas com os povos vizinhos se estabeleceu por meio da reciprocidade, ou seja, a partir de trocas. Fazia-se um pedido ao chefe de um povo e, em troca, oferecia-se um benefício. Podia ser casamento, podia ser apoio militar. Ao longo da história do império, eles construíram estradas, pontes e inúmeras cidades, graças à mobilização de um grande número de pessoas. E também, obviamente, ao amplo conhecimento matemático que eles tinham e à imensa criatividade. Vocês podem observar, na imagem acima, as ruínas de Machu Picchu. Ok? É um sítio arqueológico, então, dessa cidade de Inca, que fica no Peru. Certo? Muito visitada ao longo do ano. Pessoal, essas ruínas são evidências da capacidade técnica e da habilidade na construção de edificações que os Incas tinham. Ok? O Império Inca se desenvolveu em uma região com características naturais diversificadas. E nem sempre favoráveis à produção agrícola. Como vocês viram, o Machu Picchu fica numa região muito montanhosa. A região dos Andes é uma região montanhosa. Certo? Contudo, pessoal, os camponeses superavam essas dificuldades com as construções de terraços. Como vocês podem ver nessa foto ao lado. Esses terraços, então, possibilitavam a agricultura. Certo? Esses, como vocês estão vendo, esses terraços da foto que vocês podem ver ao lado, eles ficam no sítio arqueológico de Morae. Perto da antiga cidade de Cusco. Para vocês terem uma ideia, essa região fica numa altitude de 3.500 metros, também no Peru. Tá? Eles também, os Incas, construíam canais de irrigação e sistemas de drenagem, de acordo com a região. Isso para poder aproveitar melhor os espaços que eles tinham para a agricultura. Ok? Além disso, eles utilizavam a adubagem e outros conhecimentos que foram adquiridos a partir da observação. Ok? Observem ao lado a pirâmide social Inca. Percebam, nós temos aqui, no topo da pirâmide, o Sapa Inca e a Coia, que é a esposa do Sapa Inca. Sapa Inca ou Inca, tanto faz. Este é o imperador dos Incas. É o líder do império, está no topo da pirâmide. Abaixo, numa segunda linha, nós temos as mamaconas, sacerdotes, chefes militares, governadores da província e administradores locais. Então, temos um grupo, percebam que também as vestimentas são diferentes de uma camada para a outra. Na terceira camada, vocês podem observar que temos funcionários públicos, soldados, artesãos e comerciantes. E na última fileira, temos as famílias rurais, que era a maior parte da população. Pessoal, o povo Inca adorava deuses como o Sol, a Lua e, para eles, o maior de todos era o Deus Criador, o Viracocha. O Sapa Inca, o poder máximo do império, era considerado o filho do Deus Sol. Já as mamaconas, que vocês viram que está na segunda fileira, eram jovens que viviam na casa das escolhidas, próximas ao imperador, podendo, dependendo da escolha, tornar-se esposas secundárias do imperador. Então, era assim que se organizava a sociedade Inca. Vamos conhecer outras características desses povos. Pessoal, alimentação. Graças a técnicas de desidratação, os Incas ampliavam a conservação dos alimentos. Entre seus principais cultivos estavam a batata, o milho, o feijão, o algodão e a quinoa. Todas as terras pertenciam ao Sapa Inca, e era dividida em três partes, para poder ser explorada. A primeira parte era destinada aos Ayulos, que eram comunidades camponesas, que cultivavam produtos para subsistência, trocas e comércio. Outra parte era a do deus Sol, com a colheita toda reservada aos sacerdotes. E uma terceira parte, ao Sapa Inca, que ela acessia o imperador, a sua família e os nobres. Pessoal, um elemento muito importante para os Incas, era esse animalzinho da foto ao lado. As lhamas e as alpacas eram utilizadas para o transporte de cargas, mas também para o fornecimento de lã, carne e couro para a confecção de objetos. Essa ilustração, ao lado da fotografia, pertence ao Códice Nova Crônica e Bom Governo, produzido no início do século XVII, pelo espanhol Felipe Guamã Poma de Alá. E mostra, nessa imagem, percebam, um pastor inca conduzindo lhamas. Então, as lhamas eram muito importantes para o povo inca, para o cotidiano dessas comunidades. Os incas, pessoal, não desenvolveram uma forma escrita. Mas eles tinham uma forma de, um sistema de registro muito eficiente, que ficou conhecido como quipo. Era uma peça composta de cordões de diversas cores e tamanhos, nos quais se faziam nós, em intervalos regulares. Por meio desses nós, era possível registrar o número de habitantes das diversas regiões do império, registrar os tributos pagos, a quantidade de alimentos estocados e outras atividades. Nessa imagem abaixo, nomeada quipo inca, o guardião do quipo, que é ilustrado também no Códice, em um Códice, certo? É o Códice Primeira Nova Crônica e Bom Governo, produzido no final do século XVI. Então, eles deixaram esses registros que possibilitam que os historiadores produzam conhecimentos sobre esses povoados. Agora, eu convido vocês a realizar uma atividade junto comigo. Abram na página 159. Atividade 3, exercício 1. Leia o texto abaixo e faça o que se pede a seguir. Então, vamos ler juntos. O Império Sol Para que tudo funcionasse bem, era preciso uma organização perfeita. Em primeiro lugar, organizar a contabilidade, contar as pessoas de cada comunidade, saber quantos trabalhadores podiam ser requisitados sem prejudicar a aldeia, contar os impostos, os sacos de batata, as lhamas, os grãos de milho. Os Incas inventaram um modo curioso de contar, usando uns cordões com nozinhos coloridos. Poucos sabiam manejá-los, sendo alguns Incas especialmente treinados para esse fim. Como controlavam um vasto território, os Incas tinham de desenvolver também bons esquemas de comunicação, daí construírem pontes e estradas. E nas estradas, colocavam postos de vigia, estambos, que também funcionavam como armazéns. Em cada tambo havia um chasqui, funcionário muito importante do Império. Era uma espécie de correio dos Incas. Os chasquis viviam correndo de um lado para o outro, levando as notícias mais importantes ao conhecimento das autoridades imperiais. Eram verdadeiros atletas, capazes de fazer uma notícia da costa chegar a Cusco em apenas dois dias. É um texto, então, do historiador Ronaldo Vainfas, O Império do Sol. Questão A. Qual é o assunto do texto? Então, a primeira questão é a interpretação. O assunto do texto, pessoal, são as estratégias de organização do Império para que tudo funcionasse. B. A ideia de governo está associada à capacidade de administrar, controlar e organizar a vida coletiva. Considerando o texto, identifique aquilo que cabia, que era a função dos governantes e aos governados da sociedade inca. Bom, pelo texto, então, percebemos que os governantes deveriam ter o controle e conhecer todo o Império, identificando quantas pessoas viviam lá e quantas poderiam trabalhar para o governo, controlar o imposto, que era pago em alimento, controlar e vigiar o território, estabelecer canais que fossem eficientes para a comunicação, organizar a construção de pontes e estradas. Já os governados deveriam pagar impostos, produzir alimentos e trabalhar para o governo. Questão C. De que forma a técnica de desidratação de alimentos poderia auxiliar o governo do Império Inca? Bom, o governo cobrava impostos que eram pagos com alimentos. A técnica de desidratação permitia maior conservação de alimentos coletados e armazenados pelo governo, podendo ser utilizados em períodos de seca, de escassez. E última questão, você considera que o modo de organização política dos Incas era mais semelhante ao governo dos Aztecas ou dos Maias? Pessoal, a partir do que a gente aprendeu, dá para a gente definir que é dos Aztecas, já que essas duas civilizações organizaram impérios e dominaram povos que estavam ao redor. Os Maias estavam organizados predominantemente nas cidades independentes, com situações localizadas de supremacia de uma sobre outra. Ou seja, as cidades tinham suas lideranças locais. Não consolidaram, então, um grande império. Beleza? Na história dos Maias, Aztecas e Incas, ainda que cada uma dessas civilizações tenha sido estruturada em tempos diversos, é possível encontrar pontos em comum, que vão desde alimentos comuns até edificações complexas, que são encontradas em todas as civilizações. Assim como também são encontrados relatos de cultos e adoração a deuses ligados aos astros, ao Sol, à Lua. Porém, a singularidade de cada um desses povos pode ser percebida nas tradições e nas memórias que ainda se manifestam pelo continente americano, nas particularidades da língua, na diversidade da alimentação, na arquitetura, nos padrões artísticos e até na permanência ao culto de algumas divindades ancestrais. Ok? Pessoal, na aula de hoje, então, nós estabelecemos as características políticas, econômicas, sociais e culturais dos Incas. Mas também reconhecemos a inventividade, o poder de inventar e criar dos Maias, Aztecas e Incas. e o desenvolvimento que eles alcançaram em áreas como astronomia, edificações, matemática e agricultura. Tá bom? Pessoal, a imagem ao lado não é uma imagem feliz, é uma imagem da dominação dos povos espanhóis sobre os Aztecas. Quando eles chegaram, os espanhóis, eles ficaram muito surpresos com o desenvolvimento de um império em um território que eles não conheciam. Mas não foi, essa admiração não foi suficiente para que eles tivessem uma boa convivência. Ok? Esses povos, então, acabaram sendo dominados pelos espanhóis. Tá bom? A gente vai aprender mais sobre isso mais pra frente. Na próxima aula, iremos conhecendo um pouco sobre os povos africanos. Ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está no meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos. Muito obrigado. E até a próxima aula. Lembrando, façam as atividades propostas semanalmente. Um abraço e até semana que vem.